Gente, por esse ambiente aqui, todo colorido, cheio de luzes, vocês conseguem adivinhar onde eu estou? Não parece, mas é a sede da Justiça Estadual, que para receber o Encontro de Laboratórios de Inovação de Mato Grosso, quis inovar, por que não? Desde a recepção dos participantes. Representantes de diversas instituições públicas do Estado, parceiras do evento, vão se reunir até a próxima quarta-feira para debater ideias de inovação que, por meio de ferramentas como a tecnologia, melhorem a gestão de pessoas, fluxos e processos, aprimorando com isso o serviço público que é entregue ao cidadão. Momento também de compartilhar boas iniciativas já desenvolvidas. Uma delas é a promotoria virtual, que é um projeto do nosso atual procurador-geral de expandir as unidades para locais onde não tem sede de promotoria ou de comarca, para que a população tenha acesso aos serviços do Ministério Público sem que haja necessidade de ter um prédio. Então, através de tecnologia, ele vai conseguir conversar, trazer os problemas sem precisar se deslocar. A gente faz um trabalho muito forte para melhorar as condições de ambiente de trabalho, para trabalhar em satisfação das pessoas e melhorar o seu trabalho. E aí a gente vem desenvolvendo, inclusive, algumas ações até premiadas nacionalmente, como o Outubro Movimente, como gente nova. A inovação faz parte do contexto do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, tanto que é parceiro desse evento que está acontecendo. E agora a gente vem com mais voltado para a gestão por orientação de dados e também as inovações, ferramentas de BI, inteligência artificial, em prol do Judiciário e também do TRE de Mato Grosso. A palestra magna do primeiro dia abordou a importância dos laboratórios de inovação para o setor público. O laboratório de inovação é um espaço de experimentação, aonde são criadas soluções para desafios públicos. Então é um ambiente que promove inovação nas organizações públicas, para desde e para fora do serviço público, tanto para servidores, magistrados e para a população em geral. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já é um tribunal inovador. É um tribunal célebre, reconhecido dentre todos os tribunais do país. Um dos mais eficientes, um dos mais célebre. E eu fico satisfeito quando vejo a nova gestão do tribunal preocupado em inovar mais, em criar mais. E de fato, não é de hoje que o Judiciário de Mato Grosso vem atuando para expandir a cultura da inovação. No ano passado, por exemplo, lançou o portal do laboratório InovaJus MT, criado para receber sugestões de magistrados, servidores e da sociedade de melhorias nas rotinas de trabalho, para tornar o serviço público mais ágil e eficiente. Já existe o laboratório de inovação já há algum tempo. Nós criamos esse site para trazer sugestões. A gente, inclusive, pede para aquelas pessoas que puderem, façam sugestões, entrem lá, ainda está aberto, vai estar sempre aberto. Nós estaríamos sempre abertos para sugestões. E agora, com essa união de forças, a gente quer colocar ainda mais projetos em andamento. Hoje é um grande encontro de novidades, de troca de ideias realmente arrojadas. Mas, principalmente, essa entrega de serviços de melhor qualidade, usando, obviamente, aquelas ferramentas inovadoras que temos aí à disposição. Vai ser magnífico esse encontro de inovações de Mato Grosso.